Abriram uma CPI encabeçada pelo Partido Novo para tentar destruir as políticas de assistência à população em situação de rua no nosso município. E junto com isso, o mesmo vereador do Novo aprovou um projeto de lei em primeiro turno que autoriza a Prefeitura a retirar pertences das pessoas em situação de rua. Então o que a gente vê é que o fascismo segue lutando pelo poder no nosso país. E por isso que é tão importante essa feira aqui hoje, porque ela mostra que existe resistência, que existe luta daqueles que querem uma sociedade diferente. Que querem uma sociedade onde todo mundo tenha direito a casa, tenha direito a arte, tenha direito de plantar, tenha direito de se alimentar sem veneno. Então por isso, estamos juntos companheiros, estamos juntos companheiras nessa luta que ainda é difícil para reconstruir o Brasil, É difícil para reconstruir as nossas cidades, mas a gente junto é mais forte. Viva o MST, viva a luta popular. Obrigada.